Levar de volta a vida selvagem, um animal criado em cativeiro, é sempre um grande desafio, ainda mais se for uma espécie já extinta na natureza. É o que acontece com o pássaro chamado Mutum de Alagoas. Ele se parece com um galo, tem a plumagem escura e o bico avermelhado. O nome é Mutum de Alagoas ou Mutum do Nordeste. Uma ave extinta na natureza, hoje só existem Mutums em cativeiro. Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, ficaram impressionados com essa ave, diferente de tudo o que eles conheciam. O Mutum aparece em várias pinturas da época. Há 100 anos, ele começou a desaparecer. Primeiro, porque era comum caçar o Mutum para comer. Nos anos 70, veio a expansão da cana de açúcar. Veio aquela devastação imensa da Mata Atlântica, para fazer o plantio da cana, na época do pró-álcool, e aí o Mutum foi desaparecendo. Estamos em Borá, interior de São Paulo, a 2.600 quilômetros de Alagoas. Aqui, em um viveiro mantido por uma usina de açúcar e álcool, o Mutum encontrou um santuário. É o Instituto Pauchimitu, nome científico da ave. Além do Mutum, nós teremos algumas outras aves com o objetivo de reintrodução, ou seja, aves que tenham um manejo de estrutura, para que, a exemplo do Mutum, e principalmente o Mutum, a gente reintroduzir essas aves que estão extintas ou em risco de extinção para a natureza. Oito casais tentam garantir o futuro da espécie. Eles recebem todo o cuidado necessário para a reprodução. Estamos com sorte. Tem um ovo no ninho. É preciso cuidado até para caminhar. Se ele estiver embrionado já, qualquer veinha que estiver dentro, ele pode se romper. Se, às vezes, ele tem algum trincadinho que não danificou a membrana interna, eu consigo colar e ser mais uma chance de ter mais um ovo do bichinho nascer. Esse é o processo de ovoscopia, onde eu dou uma analisada na câmara de ar, na membrana. Esse aqui não está danificado, então eu não vou precisar colar. Cada ovo recebe uma marcação com uma caneta especial. A gente faz uma marcaçãozinha de um lado, para saber se ele está girando corretamente na chocadeira. Os ovos ficam na chocadeira 31 dias e meio, até que o Mutunzinho está pronto para sair. Essas imagens foram feitas pelo Instituto. Érica acompanhava tudo e ficou ausente alguns minutos. Tempo suficiente para ela perder a imagem do Mutun saindo do ovo. É como se fosse um filho. Eu falo que eu sou mãe de 350 aves. É um amor que só soma, né? O filhote de Mutun já está no viveiro. Logo, será um adulto livre. Vai ser o primeiro Mutun a ser devolvido à natureza. Isso vai acontecer no segundo semestre em Alagoas. Apesar da boa notícia, o trabalho para salvar esse bicho tipicamente brasileiro da extinção é longo. Você tem que fazer uma educação ambiental de toda a população ribeirinha daquela mata. Preparar essa população para que não mate esse animal, esses animais, para que não casse. Insciências para planejar... O良ias Salmos... O que? O cobrou para o ônibus. Oruquace é a sua mãe.